Na comunidade luso-canadiana, há várias festas tradicionais que são celebradas religiosamente todos os anos. A pandemia obrigou a uma pausa, mas felizmente as celebrações e os convívios estão a voltar gradualmente à agenda social de todos aqueles que não se esquecem das suas origens portuguesas. É o caso das festas em honra do Divino Espírito Santo. Esta é uma tradição que foi importada dos Açores e que começou a ser implementada em Monte Real no ano de 1979 pelos membros da comunidade. Nos dias 28 e 29 de maio, sábado e domingo, realizaram-se as festas em honra do Espírito Santo em Monte Real, na província do Quebec, organizada pela Missão Santa Cruz. O evento contou com o tradicional cortejo, com todas as pessoas envolvidas, vestidas a rigor. Após dois anos de pausa, a vontade de voltar a celebrar era muita e assim foi. Além do cortejo, voltaram as atuações dos artistas, o arraial, o convívio e todas as tradições a que estas festas em honra do Espírito Santo já nos habituaram. Esta festa é o culminar de muitas semanas de preparação e tem particular brilho e participação da parte da comunidade açoriana, oriunda de várias ilhas e seus descendentes. A Missão Santa Cruz é um tipo de irmandade ligada à Igreja. Fundada em 1964, conta com mais de 2 mil paroquianos. A maioria dos seus membros é originária da ilha de São Miguel, nos Açores. Para 2023, os mordomos, ou seja, os responsáveis por organizar as festas em honra do Espírito Santo em Monte Real, já são conhecidos, Artur Sousa e Fátima Raposo. A festa em honra do Divino Espírito Santo é um evento religioso que é realizado sete semanas depois do Domingo de Páscoa, no Dia de Pentecostes, para comemorar a descida do Espírito Santo sobre os 12 apóstolos. Esta festa simboliza a descida do Espírito Santo sobre a humanidade.